Até, vá! O meu tesouro, por que? Eu tiro um andar, eu tiro um andar Eu tiro um andar, eu tiro um andar Eu tiro um andar, eu tiro um andar Acabei vou correr atrás do que eu não fiz Da medida um bom tempo atrás daquele local Não tenha nem parar, nem tenha nem dizer O que é melhor pra mim O que eu te usei É muito duro Valerteu pra buscar Quando diz mal, pum Etrinunda, Etrinunda Etrinunda, Etrinunda Etrinunda, Etrinunda La plastique Eu vou sua cabeça Seja por você, com aquilo que eu faço, se tu faz em casa Tem tudo que me deu, não é melhor pra gostar, como eu disse Tchau, tchau.